Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindo de volta a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 jogando com o Brasil. Vamos capturar a Argentina hoje, declarar guerra no Chile e tocar o terror na América do Sul, certo? Vamos lá galera, eu tenho até o dia 14 de setembro para terminar essa guerra contra a Argentina, certo? Na verdade até o dia 13, porque nós queremos declarar guerra no Chile sem estar em guerra contra a Argentina. Esse momento aqui não é o melhor momento do universo para que a gente conquistar Buenos Aires, definitivamente não é. Bom, tem um cara saindo ali, pera. É de veras, interessante. Parei um pouquinho, os caras aqui recuperaram, esse cara está vindo para cá, está vendo galera? Ele está vindo para cá, bem legal. Vai para lá, vai. Boa, boa, boa. Ah, boa ideia para ali. Vamos ver quantos dias que ele vai demorar. Nove dias. Putz, ele demora muito. Não, não, não. Dá uma segurada aí. O cara demora muito para passar ali para o outro lado. Os caras recuperarem força aqui está ótimo. Talvez, inclusive, eu devia estar parando um pouquinho esse ataque aqui. Deixa só esse cara aqui atacando por enquanto. Cheguei em divisões aqui, esses caras estão se movendo para cá, o que não é o ideal. Alguém indo para ali? Aparentemente não. Tá. Esse cara pode vir para cá e ir para cá. Vamos começar a atacar aquela região. Legal. Com algumas unidades aqui atacando Buenos Aires. Salvo engano, o It aqui fica de 96, 95. Quero eu realmente empurrar esse cara. Pera. Dá uma segurada. Isso aqui mesmo. Aqui. Aqui. Beleza. Ataca aqui. O cara aqui não está fazendo nada. Ataca lá também. Os dois estão forçando aqui. Isso está ok. O cara aqui está tentando recuar, né? Tentando recuar. Para ele aí. A gente já conquistou aqui, já conquistou ali. De fato, falta só a capital. Outra coisa. Nós precisamos edificar, né, galera? Vamos edificar aqui um pouco mais. Fazer algumas fábricas militares. Sempre é bom. As fábricas militares saindo aí. Tranquilo. Nós já temos um monte de fábrica produzindo um monte de coisa, né? O que é sensacional. Olha só. Estão produzindo até equipamento novo aqui. Yes! Temos duas fábricas aqui produzindo carros blindados. Lembrando que a gente precisa de bastante carros blindados, né? Então, isso está mais do que ok. Ah! Importantíssimo. Deixa eu colocar isso aqui em reforço. Não aqui. Importante que vá tudo para o reforço e não para o treinamento. Exatamente. Esse cara sair daqui, por favor. Oh, crap. Já foi, né? Já foi. Tá bom. Para cá. Todo mundo ataca ali, por favor. Ataca aqui. Legal. Força esse ataque aí que é extremamente importante para a gente. O widget aqui não está dos melhores, mas está ok. A gente tem que forçar esse ataque aqui. Não tem muito que a gente possa fazer. Infelizmente tem 800 divisões ali. A gente já está em 30 de julho. Eu tenho que declarar a guerra até 14 de setembro. Enquanto está tranquilo, né? Poderia pegar aquilo ali. Estou esperando o esforço em doutrina sair. O cara aqui já foi cercado. Legal. Assim a gente vai conseguir destruir aquelas divisões. O cara aqui continua andando, né? Até agora eu não cortei ali. Putz, não tinha ninguém cortando ali, galera. Uau. Até aqui, pô. Ah. Já foi, né? Era para cortar, mas agora já foi. Ok. Tá bom. Eventualmente eu acho que a gente consegue cortar ali. É isso aqui. Está tranquilo. Vou pegar a maior parte dessas divisões aqui. Vou colocar vocês aqui. Então eu vou ver um para cá. Legal. Thank you. Vou atacar de todos os lados possíveis aqui. Legal. Esse cara aqui está correndo. Não tem problema nenhum. Ele pode sair conquistando isso aqui. Bom. Na verdade, aqui tem problema. Gostaria que você ganhasse aquilo ali, não. Já está voltando. Opa. Essa volta aqui muito me interessa. Espera aí. Dá uma segurada ali. Vocês aqui também. Venham para cá, para cá e para cá. Pronto. Vamos forçar esse ataque. Só tem uma divisão aqui em Buenos Aires agora, né? Os caras ajudam também, né? Fala sério. IA sendo IA aqui. 50%. Essa divisão aqui com certeza vai sofrer, assim, zilhões de ataques, né? Não tem muito que ela possa fazer. Tem entrechiramento. Ganha bônus de terreno. O IA aqui está de 160. Está usando unidades de 15, né? É bom lembrar disso. O ataque aqui vai. Pronto. Buenos Aires conquistados com sucesso. E agora eles vão capturar, certo? Thank you very much. Obrigado. Como eu disse para vocês, né, galera? Eu vou deixar um espaçozinho aqui. Não esse, que esse aqui tem... Coisas decentes. Vou deixar um espaçozinho aqui, como a Argentina. A Argentina não tem tanto território, assim, né? Que coisa. É, de fato, não. É capital aqui, só que aqui provavelmente tem várias fábricas, certo? Sim, fábricas militares, etc. Tá bom, a gente deixa essa parte aqui, eu acho. Ele tem cinco fábricas civis e uma militar. Tá, mas por quê? Porque eu quero deixar esse cara como fantoche. Eu não quero perder os navios dele. Se bem que aquele perdeu, né? Eu deveria ter... Mandei mal, galera. Mandei mal demais. Perdeu os navios? Não, não perdeu. Ele usa os meus portos? Espero que sim, né? Ok, então o que a gente vai fazer? Olha, esse cara aqui até evoluiu. Pegou guerrilheiro. Cara, guerrilheiro não. Guerrilheiro não. Guerrilheiro não. Sorry, guerrilheiro não. Então, vocês, por favor, façam uma linha ofensiva aqui. Ataquem nessa direção. Perfeito? Perfeito, né? Vocês, por favor, façam uma linha ofensiva aqui e ataquem. E ataquem nessa direção, certo? Certo, né, galera? Deixa a galera aqui se posicionar. A gente tá quase na época de atacar já. Só que eu preciso começar a justificar outras guerras. Eu só tenho 87 pontos de poder político. Dava demais. Dianta descer nisso aqui? Sinceramente, acho que não. Depois de começar a brincar de anti-aeros aqui, não seja uma má ideia. Ganhar uma perfura... Ah, na verdade, é. Na verdade, não quero, não. Pera aí. Vamos trocar. Troquei. Mudei de opinião, galera. Não quero aquilo ali. Não quero aquilo ali. Vamos com mais equipamento de infantaria. Faz mais sentido. Isso aqui... É, vamos com isso aqui. Pra trocar, quero. Troca aí que é melhor. 7 de setembro a gente tem até... 14, tranquilo. Não pegou bônus ainda da doutrina. Daqui a pouco a gente pega. Acho que pegando dois níveis de doutrina de uma vez, né? Tudo bem. 21, ok. Cara, o Peru é uma nação mais difícil de conquistar do que se parece, tá? Então, o certo aqui seria justificar na... É, tem que ser Bolívia e Peru. Realmente tem que ser Bolívia e Peru. Eu não vejo um diferente aqui não. Mas vai ser um pouco mais complicado conquistar o Peru aqui. Ah, e o Chile é outra nação também que é boa de fazer Puppet. Porque ele também costuma ter bastante navio, tá vendo? Então manter essa frota naval aí pode ser bem vantajoso pra gente. E tá isso aqui. Vou justificar aqui. Não tem um cara de 30 não. Não, vou ser. Também não tem um cara. Legal. Vai que o Alemão declarou guerra contra a Polônia. 24 de setembro. Esperado, né? Até quando que vai isso aqui mesmo? 24 de setembro. Tá todo mundo posicionado? Ainda não. A galera tá chegando ainda. Pronto, se juntou os aliados. Ok, esperado. Ah, o supply aqui tá bem ruim, né, galera? O supply aqui tá bem ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Preciso de mais duas fábricas. Mais duas fábricas. Por favor, pega aí. Ok. Uma fábrica tá vindo pro submarino. Whatever, né? Deixa aí. Nob, como é que tá? Nossos territórios ocupados. Subindo, né? A rebelião um pouquinho. Os carros blindados estão dando aquela segurada. Então tá ótimo. A gente tem equipamento de suporte? Tem algum equipamento de suporte? Tá bom. Não vou reclamar, não. Seria ideal finalizar algumas coisas aqui, mas não vai dar tempo, né? 32 dias. É, não vai. Vou colocar no meio do combate aqui. Tá bom. Acho que tá todo mundo basicamente posicionado. Nós podemos declarar essa guerra. Eu poderia ter preparado algumas invasões navais, mas vamos tentar ir na bruta aqui mesmo, galera. E se a gente consegue segurar na bruta aqui contra o Chine, você tá com um ataque normal, né? Tranquilo, ok. Só vai. Seria... O ideal seria ganhar esse território aqui. Esse território aqui é bem importante da gente ganhar. Se ganhar, a gente vai tá em boa posição. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Tentar fazer essa volta aqui, que isso aqui já vai ajudar a gente bastante, né? Uau, esses caras aqui tão sem supply. Vai pra cá. Deixa eu captar aqui de uma vez por todas. Será que dá? Será que dá, galera? Tá, né? Vou ter que pegar aquele lugar ali também. Vou pegar aqui, ó. Que é um ponto importante pra gente. Ah, e eu preciso justificar. Vamos lá. Eu quero justificar na Bolívia primeiro. A gente tenta derrubar a Bolívia primeiro. Faz sentido. Ou em La Paz. Justificar em... É, La Paz. Bora. E daí a gente justifica aqui no Peru, né? Dois lugares são bem complicados. Vai tudo. Certo? 50%. Justificando os dois aí. Let's go. Faz as justificativas. De novo, galera. Isso aqui só tá funcionando porque nós estamos na América do Sul, onde todo mundo é protegido pelos Estados Unidos. Tem todo aquele blá, blá, blá aqui, tá bom? É experiência de exército. Legal. Eu vou com mais foco aqui. Vou pegar mais doutrinas ainda. Vamos descer aqui. Tem aqui o Paz. Daqui a pouco a gente pega a defesa móvel, que não ajuda muito. Mas daí a gente começa a pegar suporte integrado e outras coisas aqui que ajudam demais, tá? A gente quer fazer isso? Quer, galera. Isso. Tem alguma entrega de suprimento aqui? Tem nesse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é um ponto importante da gente ganhar. Esse ponto aqui é um ponto bem importante da gente ganhar. Mas tá bom. Vai devagar aqui. Tranquilo. Cara, esse lugar aqui não precisa de vocês mais, pra ser muito sincero. Vocês todos iam pra cá. E uma única unidade aqui. Até aqui. E aí sobe por aqui. Tá ótimo. Só isso que eu quero que você faça. O restante tá tranquilo. O restante dá aquela segurada. Tá tentando invadir aqui. Não tá fácil, né? E a gente tá tentando invadir aqui também. Que também não tá fácil. Isso aqui tá errado, inclusive. Eu queria chamar a voce... Ah, já sei. Olha só, galera. Vai ser da hora. Vamos ver esse cara aqui pra guerra. O cara que provavelmente vai sair daqui, não vai? Não vai? Vai, não? Tá com a defesa meio alta, né? Ó. Como nós imaginávamos, o cara saiu dali. Tá quase ganhando, então eu vou deixar eles terminarem de ganhar. É interessante chamar a Argentina aqui, porque realmente não faz diferença pra gente se a Argentina tá ou não é uma guerra. Beleza. Mais espaço aqui. Isso aqui não tem exatamente uma zona de interesse. Colônia já capitulou. Yes. Coisa, né? Onze divisões ali. What the fuck? Deixa eu esticar um pouquinho esse território aqui. Todos vocês têm que vir pra cá. Esse aqui é o ponto correto de se atacar Santiago. Tem três unidades ali, eu preciso de mais atacando Santiago. Estão sendo destruídos. Esse lugar aqui em cima não precisa ser destruído exatamente. Enquanto tá tranquilo. Ok? Agora é só invadir ali Santiago. Perfeito. Pegamos mais indústria concentrada. Vamos com um pouco mais de produção aqui. Como é que tá de equipamento? Tá tranquilo. Essas divisões estão treinando. Por enquanto, sem grandes problemas, né? Você tá subindo pra lá? Toma esse território aqui, na verdade. Fazer mais sentido pra gente. Não precisariam estar subindo ali, não. Isso aqui já vai cair. A gente já vai tomar Santiago. Faz baixo e se juntou. Ok? Pronto. Agora o Chile deveria captular. Captulou muito mais... Muito mais... O que tem aqui? Uma fábrica militar, uma fábrica civil e três estaleiros navais. Vamos ver aqui pra cima. O lugar aqui, o que que tem? Um assalto militar e cinco civis. Na verdade, eu quero esse lugar e esse lugar. E esse outro lugar... Ops. Esse outro lugar aqui a gente fantocha. Fantocha aí. Pega tudo. Termina. Muito bom, né? Muito bom. Assim a gente pegou os navios ali do senhor Chile. Certo? Certo, galera. Vou pegar esses caras aqui e trazer pra cá. Na verdade, deixa eu deletar tudo deles. Todos vocês, por favor, se mudem pra cá. Eventualmente a gente vai ter que fazer algumas invasões navais aqui. Então, tá ótimo, né? Ah... Deixa eu pensar aqui como é que a gente vai fazer isso aqui, galera. Tá. Eu quero... Vocês façam essa linha... Nessa parte. Ataquem nessa direção. Certo? E vocês façam a linha nessa parte aqui. E ataquem nessa direção. Eu acho que tem soldado demais ali em cima. Eu acho que a gente vai sofrer atrito aqui. Talvez isso aqui não seja o ideal, tá? Mas deixa esses caras fazerem isso aí. Dá pra fazer invasão naval na Bolívia. E a Bolívia é o primeiro... Pela Colômbia? É sério? A Colômbia tá facilitando as coisas pra mim? Tá. Se a Colômbia tá garantindo aquilo ali... Eu tenho um problema... Meu problema se resume a construir... Alguma entrega... De supply... Por aqui, galera. Essa entrega de supply aqui... Talvez seja o suficiente. Talvez aqui seja o suficiente. Eu quero uma entrega de supply aqui. Certo? Certo? E além disso... Eu preciso de uma base naval aqui. Coisas que são obrigatórias, galera. Infelizmente, né? Esses caras... Fazendo aí... Isso aqui vai ser em 4 de abril de 40. Bom... Não dá tempo de terminar tudo. Agora que a gente não precise passar os trilhos, né? Mas... Se a Colômbia vai... Se juntar a guerra... Eu terei problemas, né? Terei problemas. Vou colocar uma linha... Aqui... Colocar esse ataque... Atenção... Vamos dar uma segurada ali, né? Até porque depois eu vou declarar a guerra no Peru, então... Vai ser complicado. A gente tem que derrubar a Bolívia com uma certa velocidade aqui. Senão vai dar ruim, galera. Não vai dar ruim. Se esses caras se posicionarem. Ok. Mais um slot de pesquisa. Eu poderia ir com mais equipamento de manutenção, né? Eventualmente vai ser bem interessante pra gente. Eu poderia pegar isso aqui. 237... Vamos pegar, galera? 237 dias à frente com muito mais pesquisa, né? Vale a pena. Apolônia com etc. Cara, tem um... Uma Argentina no meio do universo aqui. É estranho, eu confesso. Aqui do deploy no exército dele. Legal. Chile nacionalista. É nóis, Chile. Argentina fascista. É nóis, Argentina. Cara, bandeira... Bandeira do Chile ficou legal, pô. Bandeirinha do Chile ficou legal. 19 navios. Caramba, caramba. Cadê os navios da Argentina? Parece que eu não estou vendo. E os meus... É estranho eles dizerem que tem navios... Se eles não tem estaleiros. Pra ser muito sincero. Ah, tá aqui. Cara, o Hike tá assim, né? Mandando ver. Podendo pegar mais doutrinas. Dá uma segurada. Tá quase completando isso aqui. Ah, na verdade eu posso pegar. Posso pegar. Não, não posso não. Porque eu vou modificar meu exército exatamente agora. Eu quero colocar aqui companhia de manutenção. E quero colocar... Seria ótimo colocar... Companhia de recall. Deixa eu ver se dá. Equipamento de suporte dá. Carro blindado. Carro blindado é um problema ainda. Posso colocar caminhões? Deixa eu ver. Cara, eu posso colocar caminhões. Vou colocar caminhões então. É melhor do que não ter recall. Caminhão, 20, 300, 300, 300, 400. É. Vamos colocar caminhão. Melhor que não ter. E por último aqui a gente vai colocar o outro suporte. Certo? Fechei. A companhia de manutenção ali vai nos ajudar insanamente. Fica bem de olho pra ver se esses caras estão sofrendo atleta ou não. Porque tem uma galera que tá. Entrega de supply. Principalmente essa região aqui de cima é bem ruim. A gente depende disso aqui ficar pronto. Inclusive talvez... Fosse melhor a gente não... Colocar a linha pra lá agora. Vou reduzir essa linha aqui até aqui. É isso. Voltem pra cá e parem de sofrer atleta. É melhor pra gente. Tem que ficar de olho no atleta desses caras aqui também. Não quer que eles sofram atleta. 109 pontos. Vou gastar 90 pra pegar. Vamos pegar. Peguei de uma vez por todas. O Schimburg entrou na guerra. O Hayek tá fazendo... Tocando terror, né? As caras que tão sofrendo por atrito aqui infinito, né? Na floresta não é fácil. Deixa eu ver como é que tá. Cara, e trazer também, né? Essa linha até aqui em cima vai dar um certo trabalho. Talvez a gente devesse, inclusive, começar a planejar isso. Não consigo clicar, então. Tá com certo. Cara, por que? Realmente não consigo, galera. Não entendi isso aqui. Ok, galera. Consegui construir a ferrovia aqui. Tá vendo? Eu vou colocar ela, pelo menos, dois níveis de ferrovia. E eu também preciso evoluir essa aqui, certo? Vamos baixar isso aqui. Continuar construindo as ferrovias aí. Eu acho que as ferrovias vão ficar prontas dia 14 de abril. Vai ser no dia 6. Vai ficar pronto mais ou menos no mesmo dia, né? Então tá tranquilo. Coisas aí construírem, né? Lembrando que a gente também tá fazendo a base naval aqui, né? Só de ter a base naval, já tem uma entrega de supply aqui. Então, legal. Vai ter entrega de supply pela base naval, entrega de supply pela ferrovia. E a gente tá feliz com o que a gente tem aqui, certo? Ah, quero eu pegar mais experiência aérea? Por que não, né? Bem, eu só não entendo como que eu tô pegando essa experiência aérea, já que nossos aviões não estão treinando. Os aviões, inclusive, nem sei cadê os caras. Os caras sumiram. Tá aqui em cima. Vocês estão treinando? Estão treinando. Vocês também não estão com isso aqui ativo, né? Que não faz muito sentido. Ativo aí, hein? E boa. Perfeito. Peru, haverá paz, etc. Logística 1. Legal, né? Eu preciso de logística 2. Eu preciso de manutenção 2. As coisas aqui são insanamente importantes pra gente. E por último, né, galera? Agora, nós queremos adicionar nessa divisão aqui, logística, né? Isso aqui vai destruir um pouquinho mais meus caminhões. Destruir um pouquinho mais meus equipamentos de suporte. Isso, a gente precisa disso aí. E agora sim, né? Nosso exército, ele está apto a, de fato, ter uma guerra mínima aqui, gastando pouco suprimento e tudo mais, né? Lado bom. Nós temos bastante equipamento de suporte agora. Equipamento de infantaria, né? 35 mil não é, não é de desconsiderar. Vou colocar isso aqui com 4, tranquilo. Legal, perfeito. Como é que está a nossa complacência? Doutrina, perfeito. Complacência está segurando muito bem, né, galera? É o efeito dos carros blindados, galera. O carro blindado faz bem demais pra complacência. Terminou você, né? Isso aqui não adianta pegar agora. Isso aqui não adianta. Tecnologia de blindados a gente não quer. Equipamento de suporte, essas coisas aqui, eventualmente a gente quer, mas não agora, eu acho. Podemos descer por aqui, pegar militarismo, essas outras coisas, tranqueiras aqui, né? É, exato. Vamos por aqui. Ok, galera. Galera, é o seguinte, vou encerrar mais esse episódio, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está justificando aqui na Bolívia, né? E quando a gente declarar guerra na Bolívia, a Colômbia vai vir junto. É, falta 100 dias. 100 dias são 3 meses. Isso aqui mais 3 meses vai dar lá em fevereiro. Em fevereiro, exato. Mais ou menos em fevereiro. E em fevereiro, nosso centro de supply aqui não vai estar pronto. Vai ser mais 2 meses pra frente. Vai ser fevereiro e março, né? Tem que passar tudo, chegar em abril. Talvez dê tempo de declarar essa guerra com isso aqui pronto, tá? Talvez não. Talvez nosso exército vai ter que sofrer aqui uma quantidade insana de... Insana de atento. Querido, Suarela. A gente vai aguardar mais um pouquinho. Mais pra vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais.